Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, dando continuidade a nossa série de guias de Sekiro Shadows Die Twice Hoje eu vou falar pra vocês uma skill que vocês tem que pegar logo de início de jogo Que é a habilidade Contra-ataque Mikiri, que é uma arte marcial shinobi, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre ela, mostrar na prática Porque ela é importantíssima de ser utilizada durante o game E o próprio tutorial do jogo que você faz lá com o monge logo ao lado da casa do escultor Não é muito claro, porque quando você vai testar na prática acaba não conseguindo fazer, beleza? Então espero que vocês gostem aí do vídeo, vamos aí aos detalhes Um ótimo lugar pra treinar aí o Contra-ataque Mikiri é saindo do sagom principal da propriedade Hirata Pela direita, onde você vai cair no poço que te trouxe até aqui, ok? Então caindo no poço, saindo da caverna, você passa correndo pelos inimigos Passa pela esquerda e vai descendo, que lá embaixo você vai encontrar dois lanceiros, né? Tente enfrentar um por vez e vá treinando a técnica do Contra-ataque Mikiri Basicamente você tem que tentar entender quando o lanceiro vai te dar um ataque destocada Que é aquele ataque frontal mesmo Quando ele fizer isso, basicamente o que você tem que fazer é apertar o analógico da esquerda pra frente E apertar a bolinha, ok? Então não fique com medo de se aproximar do lanceiro Ele veio te dar a estocada, pode se aproximar pra frente e apertar a bolinha Que aí o Contra-ataque vai ser ativado Você vai pisar na lança dele e vai conseguir uma janela de Contra-ataque, beleza? E uma coisa a se destacar é que o jogo te avisa quando o ataque vai vir Então você vai ter que pensar duas vezes Se for um ataque frontal, uma estocada Aperta pra frente e bolinha você vai fazer o Contra-ataque Mikiri Se for um ataque lateral, normalmente você vai evitar pulando ou se esquivando pra trás Eu indico mais pular que é mais garantido, né? Você pode estar pulando tanto na cabeça do adversário Ou você pode estar pulando pra trás e recuando Então você tem que ter uma reação quase imediata Se você vai fazer o Contra-ataque Mikiri ou se você vai se esquivar O treino aí vai trazendo a perfeição no decorrer do tempo, beleza? Basicamente é isso que vocês precisam saber Lembrando que existem alguns inimigos que são mais chatos, né? Que você vai no máximo conseguir defender a estocada dele Mas ele não vai te dar uma janela pra fazer o Contra-ataque Em seguida o inimigo já recupera a sua postura e já pode te atacar novamente Mas existem inimigos como esses lanceiros mais básicos E um mini-boss que vai ser tema do próximo vídeo Que você pode utilizar de forma perfeita o Contra-ataque Mikiri E isso ajuda muito na quebra da postura deles, ok? Lembrando que esse ataque também funciona contra inimigos que usam espadas, né? Então se você está enfrentando ali um samurai Que dá muitos ataques frontais, muitas estocadas Você pode ir lá utilizar o Contra-ataque Mikiri E você vai conseguir contra-atacá-lo, ok? Acho que essas são as principais informações Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esquece aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais o canal Para mais guias de Sekiro Shadows Die Twice Se inscreva no canal Se você já é inscrito, dá um confere no sininho das notificações Pra receber a notificação de novos vídeos e lives Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau